E nós vamos até a cidade de Picos, um projeto social por lá está promovendo uma capacitação na área de construção civil. O objetivo do projeto é ampliar as possibilidades de atuação desse tipo de profissional. Profissionais da engenharia civil do estado de São Paulo desenvolveram um projeto para capacitar pessoas que desejam adquirir conhecimentos na área de forma gratuita. O projeto será desenvolvido simultaneamente em todo o país e aqui no Piauí a cidade escolhida para sediar a ação foi a cidade de Picos. O projeto é voltado para homens e mulheres a partir dos 16 anos de idade de toda a macro região com qualquer nível de escolaridade. E além do desenvolvimento do curso teórico, os alunos passarão também por uma formação prática com viés social, pois eles irão participar de obras voluntárias, especialmente em locais mais carentes. Então, além de os estudantes que irão adquirir conhecimento participando, a sociedade também será beneficiada, pois terá a oportunidade de receber uma ajudinha totalmente gratuita em alguma obra que seja benéfica para a comunidade. Sobre esse assunto, nós conversamos com a Ana Paula Teles, que é multiplicadora do projeto aqui no estado do Piauí e tem mais informações. Vamos acompanhar. O projeto Eli é um projeto social que visa capacitar pessoas através da construção civil e através do drywall, que é um sistema construtivo da construção a seco. É um projeto social, ele não tem nenhum custo, qualquer pessoa pode participar a partir dos 16 anos, mulheres e homens. As pessoas que se cadastraram vão ganhar um curso online, que vai ter acesso vitalício. Hoje, para você possuir esse curso, o valor dele é de R$ 100,00. E até mesmo para você hoje fazer uma prática de drywall, você tem que deslocar até a Bahia ou então até São Paulo. Então, o treinamento não é uma oportunidade incrível de fazer treinamento de drywall. Os pré-requisitos é a partir de 16 anos, homens e mulheres, e não tem essa questão de escolaridade. A pessoa pode fazer tranquilamente, não tem nenhum problema. Então, fica esse convite para a sociedade e para se inscrever, basta entrar em contato com a organização do projeto através do telefone DDD 89 994 38 23 50. Por enquanto, essas são as informações de Picos, Danilo Eliezer para a TV Antena 10.